Música Vou te encontrar A minha vida Só existe uma razão E sem você Eu perco toda a dimensão Que graça Tem viver assim Tão solto Te quero Na cama Sem roupa, sem drama Sinto o teu cheiro Trocando o desejo Eu sei Tudo o que É essa dor Te quero Comigo Fazendo sentido Vivendo absurdos Tomando os custos Teu corpo é amigo Pra depois de cá Meu verdadeiro amor Música